Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo aí, Leandro Fernandes. Rapaziada, acompanha esse vídeo aí, que esse vídeo vai estar da hora. Estou fabricando essa peça aí, ó. Vou fazer um painel em 3D, usando essa peça aí, galera. Então acompanha o vídeo até o final aí, que o resultado vai ser surpreendente. Não deixa de se inscrever no canal aí, deixar seu like aí, tá compartilhando se puder aí. E valeu, é nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra quem acompanhou no começo do vídeo aí, ó, tava fabricando essas peças aqui, ó, que vai ser usada pra fazer um painel em 3D, entrelaçado. Vocês viram aí como que foi feita a peça, né? Já tem vídeo no canal também mostrando como que é fabricado as peças de gesso. Cortei tudo com 10 centímetros, essa é uma peça que ela dá 20, e cortei com 10. Então eu vou fazer, galera, um 3D entrelaçado aqui, ó, né, muito interessante, sem precisar usar a forma de silicone pra tá fabricando as peças. Beleza? Aqui eu já tô com o meu nível laser ligado, onde eu vou fazer, marcar o prumo aqui, ó, né, marcar o prumo e marcar o nível, né. Tirou o prumo, tirou o nível, já tá pronto pra tá instalando as nossas peças, né, serviço. Antes de tudo aí, galera, não esqueça de se inscrever no canal, hein, deixar o like aí, que isso ajuda muita gente. Aqui, eu vou marcar meu nível aqui. Aqui e aqui, ó. Aí depois eu estico com uma régua. Lembrando, galera, que esse aqui vai ser um serviço só demonstrativo. Tô fazendo aqui na minha função mesmo, né, só pra tá explicando pra vocês aí, passo a passo aí, como que é feito. Já risquei meu nível e o prumo. Galera, se você não tiver tanta prática pra estar instalando o gesso, se for de primeira, faz igual eu tô fazendo aqui, ó. É, até se tiver prática, facilita muito isso aqui, ó. Eu tô usando uma camponeira, mas você pode estar usando uma... Uma régua de alumínio, que daí você já sai com as peças apoiadas, né. Não tem que ficar conferindo, ver se tá na linha ou não. Então, aqui, ó. Vou pregar essa cantoneira aqui. Pra facilitar a minha instalação. As peças já tá... As peças minhas já tá recortadas, galera. Como que foi peça tudo que eu fabriquei, ela ficou com a marca do corte aqui. Então, com a ajuda de um carrilho, com essa ferramenta aqui, ó. Você vai tá lixando a lateral aqui, ó. De cada peça. Entendeu? Cada peça dela, pra ficar bem acabadinho. Aí, ó. Meu gesso cola já tá pronto. Agora, vamos começar a instalação das peças. Como que isso aqui é um trabalho demonstrativo, galera. Não vou picotear a parede, pra não tá danificando. Mas, se você for fazer na sua casa e a parede já for pintada, o ideal é você picotear a parede, pra o gesso aderir bem na parede. Vou fazer a instalação da primeira peça aqui, ó. Seguindo a linha do prumo e apoiado no nível. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Primeira peça instalada. Vamos pra segunda. Esse é um 3D que dá um efeito muito bacana mesmo, galera. Vou tirar ela, que eu esqueci de fazer o que eu acabei de falar pra fazer. Lixar a lateral aqui, ó. Empolgada, né? Primeira vez fazendo esse 3D aqui. Então, um... Isso aqui, ó. É bom pra você tá fazendo painel aí na sua sala aí, ó. Decorar o painel da televisão, cabeceira de cama. Você pode tá fazendo tudo dessa forma aqui, ó. Não precisa pressa, né? Faz uma paciência que vai ser um trabalho bacana aí. Lixar, né? Não esquecer. Galera, vou tá postando bastante... Bastante trabalho. Vou fazer uma série de 3D agora. Tudo peça fabricada igual vocês viram no vídeo aí. E vou tá colocando no canal aí. Então, não perca os vídeos aí, que vai ter mais modelos de 3D. Né? Pra você achar separadamente os vídeos, clica na fotinha aí do canal. E em cima aí tá o playlist. Vai no playlist que tá tudo separado lá. Serviço de drywall, plaquinha, detectorismo. Os trabalhos que eu faço lá na chácara. Também tem os trabalhos dos meus vasos que tem aí também. Tudo separado no canal. Então, vai na playlist lá que tá tudo separadinho. Você consegue assistir o conteúdo que você mais interessa lá. Olha aí, galera. Que efeito da hora que dá esse 3D. Né? E assim por diante. Vai vir tralaçando eles. Coloquei essa inteira. Agora vou colocar outra inteira aqui. E vou seguir o processo. Né? Mas o que que eu quero fazer? Vou tá gravando um vídeo. Vou tá montando isso aqui em cima de uma placa. E vou tá fazendo a forma de borracha pra fabricação dessa peça. Aí não tem necessidade de você tá fundindo a peça na mesa pra tá cortando. Que dá muito trabalho, né? Então, daí eu vou separar umas peças e vou tá fazendo a forma desse 3D. Daí já vai fundir a peça nesse modelo já. Então, acompanha aí que eu vou fazer o restante da colocação aí. E dá o acabamento. 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 que eu tô mostrando em vídeo aí no canal. e fazendo a peça, né? E fazendo a forma. Galera, não perca aí no canal. E dá o acabamento. Beleza? E dá o acabamento. Não esqueça. E dá o acabamento. 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 Obrigado.